Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês fazendo um tour pelo novo tema Soft Milk do meu celular, gente. Gente, mas antes de irmos para o vídeo, eu quero muito agradecer a vocês pelos 128 inscritos aqui do canal, gente. Vamos chegar na minha meta de 130 inscritos aqui no canal, olha, até coloquei aqui no sobre. Então compartilhe por favor o meu canal com os amigos pra gente alcançar logo 130 inscritos porque eu vou estar fazendo um super especial e até uma live. E bom gente, por favor, passam lá no meu Instagram, tá? Porque eu posto tudo, qualquer tipo de coisa. E o link de todas as minhas redes sociais vão estar aí abaixo na descrição. Gente, também vou me seguir lá no Pinterest, por favor, tá? Eu tô disponibilizando várias pastinhas com muitas fotos super legais pra vocês estarem baixando. Fotos kawaii, aesthetic babycore, tudo, qualquer tipo de coisa. Mas bom gente, agora eu cheguei de enrolação e vamos para o vídeo. Oi gente, como vocês podem ver, esse aqui é o tema novo do meu celular, né? Mas eu vou explicar em detalhes pra vocês e mostrar outras coisas também. Como por exemplo, gente, esse é o paper super lindo da Rosé que eu peguei lá no Pinterest, gente. E coloquei com mau paper. Coloquei essa cor aqui na marinha do Google que eu achei que combinei com a pele de parede. E coloquei a cor das pastinhas da mesma cor da barrinha do Google, gente. E coloquei esses dois emojis aqui de vaquinha e o outro de lacinho, gente. O de vaquinha, gente, é pra representar o milk. E o lacinho pra representar o soft, gente. Aí eu achei que ficou super legal, achei que combinou bastante. E aqui a gente deixou esses aplicativos com o ícone soft, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o meu teclado. Bom gente, o meu teclado é assim, olha. Essa foto aqui de ursinho que tá com o fundo também tá com o filtro soft milk, olha gente. E o deslize dele é assim, olha, super lindo. E quando eu vou clicando, não sai nada, né gente? Mas ok. E faz esse som super legal, gente, olha só. E aqui, gente, tem esse lado aqui que eu não arrumei tudo certinho ainda. Mas aqui tem alguns outros aplicativos que eu deixei com o ícone soft. E aqui o meu aplicativo soft, gente. E aqui o meu gravador soft. Bom gente, depois eu vou arrumar melhor essa pastinha aqui, tá? Vai ficar bem mais legal e bonitinha. Mas é isso, né gente? Ai gente, como é o paper, né? No meu whatsapp, como fundo eu deixei essa foto aqui mesmo, gente. Esqueci de mostrar, né? Mas bom gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe lá no canal do próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.